Música Pentele detém o não suspeito, o Nibê desconfia o uso aí de falso, o de poço, o feto será haló vídeo pornografia. Pentele detém o departamento de investigação criminal, terça semana executa o mandato do número único crime, 0 rua Hathat, Barra, Rua Tolu, Pensic, o de captura suspeito do inicial S.L.A.M. e a residência da IBC. A capturação do suspeito, o caso de Silberto Gaiu, que lamenta o ato suspeito usar o Nianaran no imágen e a media social, o de poço, o feto será haló vídeo pornografia, o de manda do suspeito. Pentele detém. Equipa conjunta serviço de investigação criminal, Nibê Barralobuska, o suspeito S.L.A.M., composto do Rússia Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Especial Polícia, no Unidade Valentil. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.